Em ação, policiais militares do giro durante patrulhamento pela rua Rodrigues Coelho, no bairro São Pedro. Momento em que avistaram uma mulher de 21 anos, trafegando a pé em via pública, portando um objeto de tamanho pequeno, chamando assim a atenção da guarnição. Ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita rapidamente se desfez do objeto e tentou-se evadir rapidamente da abordagem policial. Em ato contínuo, foi dada a ordem de parada, onde a mesma desobedeceu a ordem de parada que lhe foi dada pelos policiais, sendo alcançada e contida. Durante as buscas realizadas, os policiais militares encontraram o objeto que a mesma havia se desfeito e constataram que se tratava de um involucro contendo substância aparentando-se entorpecente tipo skunk. Com o apoio do cão farejador do canil, foi encontrado dentro da residência sete involucros contendo substância aparentando-se entorpecente tipo skunk. Uma balança de precisão, um rolo de papel filme e certa quantidade em dinheiro. Ao ser questionada sobre a procedência das entorpecentes encontrada dentro de sua residência, informou aos policiais que havia comprado as entorpecentes pela quantia de seis mil reais e que iria vendê-las. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e junto com os materiais apreendidos, foram encaminhados e entregues na central de flagrante para devidas providências. Raíndra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.